Olha, amanhã é dia do trabalhador e a gente vai conhecer uma nova profissão aqui em Teresina. Você precisa de ajuda para fazer as compras do supermercado? Eu já vi esse personal aí pelos supermercados. Antes eu não entendia, bem no início, e eu pensava que eles estavam, na verdade, dentro do supermercado, fazendo pesquisa de preço, Jonas. É o que eu imaginava. Mas é depois que eu fui perceber que eles estão lá dentro, uniformizados, fazendo compras para as pessoas que não podem sair de casa. E nós vamos conhecer essa profissão agora. Muita gente, por necessidade ou mesmo por prazer, tem que vir ao supermercado fazer as compras. Muitos já são acostumados, já sabem o que querem e fazem isso com facilidade. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de muita gente. Mas fazer compras no supermercado é uma atividade fundamental. Alimentos e produtos de primeira necessidade são compras que têm que ser feitas. Se você não quer vir pessoalmente ao supermercado, você tem duas opções. Compras online ou solicitar os serviços de um personal shopper. A Lara é esta profissional. Facilita a vida das pessoas neste sentido. Faz as compras pela pessoa. Começou faz pouco tempo. E resolvi lançar essa proposta. De trabalhar nesse ramo. Que acho que seria bom para mim. Que gosto de conhecer os produtos. Gosto de oferecer um serviço bom. E também, porque muita gente acabava que me procurava. Lara, compra isso. Eu sempre tive que poder fazer alguma compra. As pessoas que eu sei que pouco estão saindo de casa. Quando eu vi alguma oferta da parte de bebidas, de outras coisas. Que do dia a dia, com preço às vezes mais caro. Eu acabava comentando. E muitas pessoas, não Lara, tu devia cobrar uma taxa por um serviço. Porque tu sempre faz para mim. Faz para a mamãe. Apesar que a maioria das pessoas faz suas próprias compras. O serviço tem tido grande receptividade. Super bem recebido. As pessoas comentaram. Acho que foi a ideia. Lancei a proposta. As pessoas comentaram. Acharam interessante. Acharam que é uma proposta que dá certo. Aqui dentro de Terezina. Eu ainda não vi. Acredito até que tenha. Talvez informalmente. Mas para fora já tem. Mas aqui em Terezina eu desconheço. Conheço, assim, tem os personal shopper por aplicativo ou de dentro de um único estabelecimento. Mas não para fazer a pesquisa de preço, comparativo e atrás de ofertas. E também porque o que eu quero é oferecer um serviço diferenciado. Na questão de conhecer, fazer um levantamento, um estudo de perfil de cliente. Além das compras em si, a personal shopper faz pesquisa de preços, compara produtos, faz uma espécie de consultoria de compras. E a ideia é sempre estar conhecendo, saber os produtos que ele gosta, que o cliente gosta, que o cliente usa. Conhecer o preço dele, porque a gente sabe que os produtos têm preços médios, mas às vezes no lugar A está no valor, no lugar B às vezes está o dobro do valor. A gente sabe das falsas promoções também. Então não é apenas saber, dizer que está tendo uma promoção e comprar oferta. Mas conhecer o produto para saber se aquilo ali realmente é uma oferta. Também por conta da pandemia, muita gente adquiriu o hábito de higienizar os produtos comprados no supermercado antes de serem manuseados ou consumidos. A personal shopper também faz este tipo de serviço. Isso, eu conhecendo o meu cliente, eu tenho a oportunidade às vezes de ver promoções e já comprar produtos que não são perecíveis e já está guardando. E como eu vou fazer a entrega ou o cliente vai pegar comigo, ele já vai pegar tudo organizado e higienizado. Até porque eu vou levar para a minha casa, vou acondicionar esses produtos e a partir do momento que eu entro com o produto dentro de casa, eu tenho que fazer a higienização para botar dentro da minha casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.